A partir de hoje, eu sou procuradora e porta-voz de todo palmeirense, todos. Eu jamais, jamais excluirei nenhum palmeirense. A partir de hoje, eu sou procuradora e porta-voz de todo palmeirense, todos. Eu jamais, jamais excluirei nenhum palmeirense. Palmeiras exclui 46 consulados após críticas à gestão de Leila Pereira. Medida acontece após críticas à presidente do Verdão. Este é mais um atrito de Leila com a torcida. O Palmeiras excluiu 46 consulados do seu site oficial e, agora, estes grupos não podem mais ter contas em redes sociais nem se organizar como associações ligadas ao clube. A exclusão acontece após críticas à gestão de Leila Pereira. A presidente do Verdão diz que o motivo da retirada desses grupos acontece após ofensas à instituição em um manifesto que, segundo o comunicado do clube, não representa, de maneira alguma, a opinião ou posição dos mais de 22 consulados oficiais do Palmeiras. No manifesto, os consulados reclamam de censura e falta de representatividade junto ao Departamento do Interior. Há algum tempo, estamos vivenciando censuras claras de ideias, além de atitudes impopulares e ditatoriais por parte da liderança do Departamento. Somos impedidos diariamente de nos expressarmos nas situações em que existem divergências de opiniões sobre o risco e receio de sofrermos sindicâncias, retaliações e, em alguns casos, exclusões desproporcionais e injustificadas, diz um trecho do manifesto. Com a exclusão, esses consulados deixam de aparecer no site oficial do clube e saem do grupo de WhatsApp feito para o relacionamento entre os grupos e o Palmeiras. Nota do Palmeiras Presados torcedores, consules, membros de consulados e toda a família Palmeiras Ontem, lamentavelmente, testemunhamos a divulgação de um manifesto intitulado Manifesto Consulados do Palmeiras por um grupo dissidente de ex-cônsules que, de forma não autorizada e sem representatividade legítima, buscou atacar a integridade da nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras, sua atual diretoria e a gestão em curso. É crucial esclarecer que este manifesto não representa, de maneira alguma, a opinião ou oposição dos mais de 220 consulados oficiais do Palmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Todos esses consulados, em sua totalidade, permanecem unidos e alinhados com o propósito de contribuir com um Palmeiras cada vez maior. Respeitamos opiniões divergentes, mas é imperativo que elas sejam expressas de maneira transparente, responsável e, acima de tudo, com a devida identificação dos seus autores. Infelizmente, esse manifesto foi divulgado sem qualquer assinatura, levantando dúvidas sobre sua legitimidade e representatividade real. Nosso departamento vive um momento de notável crescimento, com um aumento de 800% no número de sócios pagantes e um significativo aumento de consulados ativos, indo de 40 para 222 em 18 meses de gestão. Isso é resultado do esforço conjunto de todos os verdadeiros palmeirenses que têm trabalhado incansavelmente pelo voluntariado institucional. Apesar dos desafios apresentados por alguns indivíduos descontentes, que agem de forma desleal para minar nosso caminho de sucesso, reafirmamos nossa crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria, tanto no aspecto administrativo quanto no esportivo. Expressamos nossa gratidão pelo apoio franco que recebemos dos cónsules oficiais em nosso grupo oficial, que permanecem leais ao ideal verde e branco. Reforçamos que, juntos, continuaremos a trilhar o caminho da glória e do sucesso. Reforçamos que, juntos, continuaremos a trilhar o caminho da glória e do sucesso.